E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, presta bastante atenção nessa notícia que acabou de sair aqui, ó. Um ator da Rede Globo acabou de ser preso em flagrante. Já vou ler a matéria aqui completa pra vocês que acabou de acontecer e deixou todo mundo perplexo com essa notícia. Se liga só, vocês não imaginam quem. Olha só aqui, ó. Vou ler o trecho da matéria que saiu aqui e já tá rolando em todos os portais de notícia. Se liga aqui, a José Dumont é preso em flagrante por armazenamento. Mas antes aqui eu vou deixar uma coisa clara aqui pra vocês. Se liga só, esse crime que ele cometeu aqui na plataforma é muito complicado pra gente falar aqui a palavra, citar a palavra, certo? Mas eu vou explicar de uma forma pra que vocês entendam. Eu vou utilizar uma outra palavra, mas vocês vão entender muito bem do que eu vou falar. Olha só, ele foi preso por armazenamento de por infã. Vocês já sabem muito bem o que que é, né? Que aqui não tem nenhuma criança, claro, né, velho? Se liga só aqui, ó. O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na tarde de hoje, por armazenamento de por infã. Agora, atualmente, ele está escalado para a novela Todas as Flores, no Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo. A informação foi dada pelo programa Cidade Alerta, da Rede Record. De acordo com a polícia, José Dumont foi um alvo de buscas em um inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima por possuir imagens de C.E. envolvendo crianças. Cara, o negócio é complicado, velho. Durante a diligência na casa do artista, a polícia encontrou por infã nos equipamentos do ator. Assim que ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada, onde está a disposição da Justiça. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, o autor foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de C.E. envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo e informou a Polícia Civil por meio de nota. Então é isso aí, galera. Acabou de acontecer aí, né? O ator José Dumont acabou de ser preso em flagrante, como vocês viram a matéria que eu li aqui. Por esse motivo, cara, sabe o que é que eu fico pensando quando eu vejo esses tipos de coisa, cara? Eu fico pensando comigo, cara. Se eu tivesse o poder de entrar na mente de uma pessoa dessa, né? Para tentar entender o que que se passa, o que que dá na cabeça de um camarada desse, né? Fazer esses tipos de coisa. Cara, é um negócio complicado, dá até nojo, cara, de você falar, sabe? Um tipo de assunto desse dá até embrulho, cara, no estômago. Esse tipo de coisa envolvendo... Quando é um tipo de coisa assim que envolve mulher, já não é certo, cara, tá ligado? Um tipo de estudo com uma mulher já adulta, cara. Qualquer um tipo de crime já é inaceitável e repugnante, a gente sabe. Mas até que você ainda entende ainda que você viu uma mulher ali e tal, você sente outra ação, você tá meio louco com o diabo na cabeça, perturbado na cabeça. Mas agora, criança, bicho. Cara, não dá para acreditar. Bom, acho que muitas pessoas não sabem isso. Muitas pessoas não fazem ideia. Assim como eu também não fazia, né? Até um certo tempo atrás aí. Só pelo fato de você armazenar, né? Se a polícia te pegar, você com qualquer tipo de armazenamento de vídeos, imagens de crianças, sabe, cara? Tipo, esses tipos de coisas que vocês já sabem muito bem do que eu tô falando, como eu falei no início do vídeo, que é complicado pra caramba de falar isso aqui na plataforma. Senão a gente é punido, a gente sofre punição da plataforma. Mas vocês já sabem muito bem do que eu tô falando. Então, se a polícia te pegar só pelo fato de você ter essas imagens armazenadas no seu computador, no seu celular, no seu tablet, o caramba que for, só pelo fato de você armazenar isso aí já se caracteriza como crime. Já é crime, né? Então, pra muitas pessoas que não sabem disso, fica sabendo. Só o fato de você armazenar esses tipos de imagens envolvendo crianças, esse tipo de coisa aí, já é crime. Você pode ser preso, você pode ser investigado, você pode ser interrogado, né? E ficar à disposição da justiça. E dependendo, você pode comer cana, só por esse simples fato de você armazenar. Então tá aí, o ator José Dumont acabou de ser preso aí, flagrante aí, cara. Complicado pra caramba, né? O cara com 72 anos. Mas enfim, deixo a opinião de vocês aqui abaixo. O que vocês acham que passa pela cabeça de um tipo de pessoa dessa, né? Que faz esses tipos de coisa. Deixa a opinião de vocês aqui abaixo e a gente vai estar interagindo. A gente vai estar acompanhando esse caso aí. Qualquer novidade aí que eu acredito que daqui a mais algumas horas aí vai estar tendo algumas novidades. A gente vai estar acompanhando e atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? Se inscreve no canal se é novo por aqui. Clica no botãozinho inscreva-se aqui abaixo. Deixa o like pra fortalecer, é muito importante. Deixa a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. A qualquer momento a gente vai estar atualizando vocês aqui em primeira mão. Até o próximo vídeo.